Mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, conosco na Pax há 30 anos, ele que é autor da Madras Editora, a nossa editora de coração, mestre místico, estudioso, palestrante e hoje ele vai falar sobre o Ica, o renascimento da antiga religião. Estamos iniciando hoje a Semana de Harmonia Interreligiosa, que é organizada pelo rei Abdullah da Jordânia. A Pax participa desse movimento desde 2019 e todas as lives às 5 da tarde na semana serão com os nossos profissionais abordando uma prática de fé ou religião diferente. Hoje, Alexandre Garzelli, o Ica. Amanhã, Rafat Khalifa sobre o Islã, o islamismo. Quarta-feira, querida Jane Ribeiro, Kabbalah. Quinta-feira, Cléodio Bueno, xamanismo. Sexta-feira, Gilson Pires, Umbanda. Espero todos vocês e vamos deixar registrado a energia dessa semana de harmonia interreligiosa, para que todas as lideranças, principalmente políticas, possam apaziguar o planeta, cada um dentro do seu território, dentro do seu script e realmente criando, assim, condições melhores para a sociedade e para o nosso amado. Alexandre Garzelli, ele que faz parte de várias ordens iniciáticas e que está sempre conosco aí, pronto para compartilhar. E aí, Ale, bem-vindo. Olá, tudo bem? Como é que está? Mais para cima, mais para baixo? Perfeito. Olá, Carmen. Boa tarde para você. Boa tarde para todos os amigos e amigas da família Pax Universal e que felicidade, que alegria é estar aqui nessa semana tão especial, onde nós vamos conhecer diferentes religiões e entender que, em verdade, todos os caminhos do sagrado levam a Deus, porque foram emanados deste mesmo Deus emanador, independente do nome que você dê para a divindade. Então, tudo isso é muito bom, muito bom. É lindo, né? E eu fico muito feliz com a nossa parceria, com a nossa amizade, ao longo de mais de 30 anos, e de você estar participando dessa semana tão importante a nível mundial, né? Afinal, estamos aqui para trabalhar pela paz e para seguir aí o fluxo dos nossos amados mestres da grande eternidade do campo universal. Então, gratidão, Alexandre Garzelli, por estar com a gente ao longo desse tempo todo, por toda a sua competência, sabedoria, pela sua presença física, pela sua luz, pela forma objetiva que você nos ensina sobre as ordens iniciáticas. E aprendi bastante sobre tarô, mas a minha memória não é tão maravilhosa assim. Eu não sei exatamente descrever cada um dos arcanos, mas não importa. Vamos falar, então, sobre o Ica? O tempo é todo seu. Tranquilo. Bom, então, o Ica. Eu vou fazer de uma maneira, Carmen, bem realmente como nós fazemos na segunda. Bate-papo, informal, gostosa. Em primeiro lugar, aqui no Brasil, às vezes nós temos uma pequena confusão entre o Ica e bruxaria. Ambas as tradições, elas são belíssimas. Só que aquele que é um adepto da Uica, um praticante, ele é chamado de uicano, uicana ou uican practitioner. Ele não é chamado de bruxo ou bruxa. E, no caso, aqueles que praticam a bruxaria, estes, sim, são nossos irmãos e irmãs, bruxos e bruxos. Na Uica, no caso dos homens, eles são chamados de sacerdotes uicãs. E as mulheres são as sacerdotisas uicãs. Quando que a Uica, ela aparece? Quando ela surge no mundo? E por que o tema de hoje, né? O renascimento da antiga religião. Em primeiro lugar, sempre que a gente fala de algo relativo à espiritualidade, algo relativo aos mistérios, facilita muito a gente definir a palavra. O que é o Uica? Para os nossos amigos e amigas que estão com o caderninho aí em casa, W-I-C-C-A. A Carmen já está com a caneta lightsaber dela, como sempre, né? Então, W-I-C-C-A. Esta palavra, ela tem certas origens, olha como é antigo, Carmen, anglo-saxônicas, e também nós encontramos algo parecido na língua que os celtas falavam. O Uica, quando a gente tenta traduzir, aproximar um pouco do português, que é o nosso idioma, quer dizer girar, dobrar, transformar. Mas girar o quê? Mas girar o quê? Dobrar o quê? Transformar o quê? A realidade. Porque o Uica é uma religião onde a magia, que é a arte que altera a realidade, é praticada em todos os momentos. Eu costumo dizer que o Uica é uma religião, é uma filosofia devida, e dependendo da tradição de Uica que você pertence, já já a gente vai explicar o que é a tradição, dependendo da tradição que você pertence, a Uica pode ter nítidas características de sociedade secreta, até na forma de comportamento, modos, usos e costumes. O Uica, enquanto uma religião, nós precisamos entender o que aconteceu. Em primeiro lugar, o que é a antiga religião? Antiga religião é a religião dos homens e mulheres primitivos que viveram na aurora da humanidade. Esta religião, ela era e continua sendo baseada nos cultos ao sol e à lua. É uma religião onde se tem um respeito, onde se tem uma reverência pela natureza que as pessoas não imaginam um nível. Eu costumo dizer que sem desertos, sem savanas, sem planícies, não existe o Uica. Sem montanhas, sem colinas, sem penhastos, não existe o Uica. Sem riachos, sem rios, sem cachoeiras, sem lagos, sem os oceanos, não existe o Uica. Sem vulcões, sem o calor oriundo do âmago da nossa terra, não existe o Uica. Porque a nossa religião está baseada na antiga religião, também chamada de grande arte, onde os mistérios, o sobrenatural, toda a ideia de espiritualidade que o homem primitivo tinha estava focada na natureza e em nada mais. Então, o gênero humano primitivo, ele acreditava que por detrás do vento, por detrás do nascer do sol, por detrás do pôr do sol, das fases da lua, existia um poder, uma energia, uma divindade. E se o gênero humano conseguisse entrar em contato com esse poder, com essa divindade, ele também seria provido de poder. Então, é por isso que reverenciavam tanto a natureza. Agora, nos tempos antigos, as pessoas perguntam, tá, mas essas divindades que vocês cultuam têm nomes? Já, já eu vou explicar isso mais profundamente. Mas, nos tempos antigos, não se falava... E quando eu falo antigo, Carmen, eu falo, e a Carmen brinca comigo, ela fala, puxa, quer dizer lá que os dinossauros, coisa e tal, eram bruxos, bruxas e coisa e tal. Mas, tempos antigos, é porque é antigo mesmo. Estou falando de paleolítico, eu estou falando de neolítico. Em sítios arqueológicos, foram encontradas, ainda que de forma rudimentar, claro, não dá para comparar com a arte que a gente tem hoje, mas foram encontradas estatuetas que representavam a mulher. Normalmente, estatuetas que estavam grávidas e com seios fartos. Até é muito famoso essas estatuetas na arqueologia hoje em dia. Eram representações da grande deusa. Porque antigamente se falava em uma grande deusa, em uma grande mãe, geradora e mantenedora de toda a vida. Que ela tinha como consorte um grande deus. E ambos viviam em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia, e da união da grande deusa com o grande deus, diversos outros deuses e divindades menores nasciam e aí iam se multiplicando. É muito interessante que a wicca hoje existem duas formas de culto à divindade. Dependendo da tradição de wicca que você faz parte, você vai cultuar sempre, em primeiro lugar, a grande deusa e o grande deus. É o que a gente chama de wicca dual, onde tem a dualidade. A deusa, o deus, yin, yang. Aquela história de dualidade que rege o nosso universo. Agora, existem tradições como a minha, que é a wicca tradicional, ocultista e hermética, que eu coordeno, tem mais de 25, 26 anos, e agora esta wicca está na Pax Universal. Nossa tradição é trina. Como existem tradições baseadas também na trindade. Qual é a diferença? Nós falamos no grande deus, o celebramos, falamos na grande deusa, mas acima de ambos existe o único. O único é o deus emanador no centro dos universos visíveis ou invisíveis, manifestados ou ainda por si manifestar. Este deus, ele emanou uma grande deusa, da grande deusa adveio o grande deus, e pela união dos dois, nasceram os panteões de todos os povos, todas as nações que já passaram pelo planeta Terra. Então, é uma pequena diferença. Ambas as tradições são válidas. Aí é o que eu falo. Depende de cada ser humano. E nós precisamos entender por que, Carme, existem tantas religiões? Por que existem tantas filosofias de vida? Por que existem tantas sociedades secretas? Por que o deus emanador, que é o deus do nosso coração e da nossa compreensão, que pode ser chamado de Parabramá, pode também ser chamado de divina e poderosa presença de Deus em nós, o eu sou, é infinitamente sábio. Em sua sabedoria, ele compreende que cada filho, cada filha dele aqui na Terra está em um grau evolutivo de consciência. Então, os diversos caminhos que existem é para que cada pessoa encontre aquele caminho que melhor condiz com a evolução que aquela pessoa está naquela presente encarnação. E é importante entender respeito sempre a todos os caminhos, a todas as crenças, a todas as formas de culto, a todas as religiões, até porque isto é assegurado na constituição do nosso país. o livre direito de culto e não se pode denegrir ou atacar ou perseguir a fé religiosa do outro. Como a gente diria, né, Carmen? Meu amiguinho não é bonito. Não é bonito fazer isso, meu amiguinho. Então, viva o seu sagrado e eu digo que a pessoa que vive o seu sagrado e está de bem com ela mesma, ela reconhece que o outro também é sagrado, que essencialmente o outro também é Deus. Daí o porquê o famoso Namastê, o Deus que vive em mim, independente do nome, saúda o Deus que vive em você. Então, voltando para a temática da Ulrich, agora que a gente já explicou os dois tipos de tradição que existem, por que o nosso tema hoje fala em um renascimento? Puxa, Lê, isso que você está falando é algo muito bonito, é algo muito belo, reconecta o gênero humano à natureza e nós estamos precisando urgentemente nos reconhecer. conectarmos a natureza haja visto como é que o planeta está respondendo nos últimos tempos, né, Carmen? Depois de tantos séculos e milênios de descuido, olha a resposta agora como está o clima no mundo todo. Parece que tudo trocou de lugar, né? Então, é interessante porque essa religião tão bela, tão bonita, que nasce lá atrás, né? Tem uma hora na Idade Média, né, falando mais precisamente, em que uma religião tenta se impor sobre todas as demais. E aí, aqueles que se convertem tranquila e pacificamente, tudo bem. só que existem pessoas naqueles tempos que mantinham a prática dessa antiga religião e queriam simplesmente continuar, né, perpetuando seus usos, seus costumes, né, sua forma de crença e de culto. Mas isto não é aceito e surge a Santa Inquisição. Ah, então, você pratica esse paganismo? Você pratica isso que nós consideramos uma heresia? Então, para a fogueira ou para a forca ou para o afogamento, que eram as penalidades, né, na época da Santa Inquisição, aonde existiu um livro chamado Maleus Maleficarum. O Maleus Maleficarum, ele foi escrito por dois dominicanos, né, o Klemmer e o Sprenger, e ele é chamado de um martelo das bruxas ou martelo das feiticeiras, porque é um guia que eles escreveram que ensinava a identificar quem praticava, né, a antiga religião, ensinava tudo, interrogar e também como, entre aspas, né, purificar a pessoa. Só que a purificação era um pouco radical naquela época, tinha muita gente que não resistia, né, a forma de purificação. E aí, acontece o quê? Se dá um grande medo. Existem muitos praticantes da antiga religião na Europa, no continente europeu, que fugiram da Europa e foram para a América. Por isso que nos Estados Unidos, e a Carmen com certeza já ouviu falar, existe a cidade de Salém. Salém. Salém, né? Você já esteve lá? Não, é na costa leste, né? Perto de Nova Iorque. Isso, isso. O meu lá está todo Califórnia, é costa oeste. Legal. Já tive duas, três vezes, mas eu não sinto a vibração que eu sinto na Califórnia, que é tanto a minha espiritualidade. Mas Salém é superfamoso. Vários amigos, amigas lá me convidaram, mas eu nunca senti eu chamar para estar lá. Salém, nos Estados Unidos, ela é chamada de a capital da bruxaria, porque muitos europeus que fugiram para lá continuaram nos Estados Unidos as suas práticas da antiga religião. E Salém tem uma sacerdotisa lá fantástica, maravilhosa, chamada Laura Cabot. E ela é, ela dizem, né, que ela tem mais poder que o prefeito da cidade, porque todo mundo respeita ela lá, até o prefeito respeita ela lá. Eles têm lá o museu da bruxaria e me mandaram uma foto que, no sentido respeitoso, claro, sempre com respeito, mas é que é muito bem-humorado. Eu comecei a dar muita risada, o carro de polícia de Salém, a Karen conhece aqueles carros americanos típicos de polícia, com aquele distintivo na porta, aquela estrela, o de Salém é o carro de polícia típico americano. Só que cruzando a estrela, tem uma bruxa voando na vassoura. Ou seja, realmente, é realmente prova que lá é a capital americana, pelo menos, da bruxaria. Eu achei ótimo esse carro. Falei, gente, olha, até a polícia, meu Deus do céu, eu acho que deve até ter uma polícia lá para perseguir quem pratica crimes mágicos, porque tem uma vassoura cruzando a estrela, deve ter alguma coisa assim lá. né? Então, é... Você sabe, deixa eu falar uma coisinha, em Mount Shasta, como tem só 10 mil habitantes, um pouco menos que isso, não sei, o carro de polícia tá escrito xerife, xerife. E é um barato, porque as cidades pequenas tem xerife, não tem a polícia, mas vem escrito xerife, então é um barato, porque eu tinha visto xerife só em filme, né? Quer dizer, o carro e o próprio, o pessoal mesmo, os policiais, né? Eu adoro essas coisas, né? Eu adoro essa, toda essa forma que eles têm de viver e as simbologias, né? Mount Shasta tem muita atividade espiritual, mas assim, não tem nenhum ícone que eu me lembre registrado a nível legal que remeta à espiritualidade. Então, pronto, foi só um parênteses, mas eu adorei saber da lucha na vassoura, no meio da estrela, lá do logotipo, do policial, né? da polícia. Sim, quer dizer que eles se orgulham, né? Da história deles, eles falam, não, se as pessoas fugiram pra cá e aqui iniciaram uma nova vida, quer dizer, renasceram, porque não podia mais se praticar isso na Europa, e quando eles foram pra lá, eles estavam falando que foi um pouco depois da descoberta da América, não foi muito tempo depois, não, porque naquela época da descoberta, já havia começado a Inquisição, então o pessoal até aproveitou algumas embarcações depois e vieram pra cá, e a Inquisição, até um pouquinho de história, porque é bom, a Inquisição, ela não perseguiu apenas os praticantes da antiga religião, a Inquisição, ela perseguiu os cátaros do sul da França, que praticavam o cristianismo esotérico, o gnóstico primitivo, a Inquisição perseguiu a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do tempo de Salomão, os templários foram perseguidos pela Inquisição, eles foram capturados, o primeiro golpe na ordem, na sexta-feira, dia 13 de outubro de 1307, daí que vem aquele negócio da sexta-feira 13, que é quando captura o grão-mestre Jacques de Molay, que é o último grão-mestre do primeiro ciclo da nossa ordem templária, mas a ordem continuou existindo, então, em 1314, para vocês terem uma ideia, o grão-mestre passou sete anos preso, e isso porque ele era um grão-mestre templário, sete anos preso, e aí em 18 de março de 1314, ele foi nas margens do rio Sena, na ilha dos judeus, fica em Paris, ele foi executado na fogueira, e acusavam os templários de bruxaria, acusavam, não, vocês praticam, né, essas heresias, né, e o Jacques de Molay negando, na verdade, o que eles queriam, eram os castelos templários, as propriedades templárias, o ouro templário, então, foi um golpe que a ordem sofreu, né, mas como estava na moda acusar todo mundo de bruxaria, acusa eles também, está na moda da época, o cara então acusa, coloca no dossiê deles aí, que vai pesar na hora do julgamento, né, mas pra gente entender, então foi algo muito triste, é uma página triste da história, né, as pessoas serem perseguidas, não poderem exercer livremente a sua fé, e aí, os que sobraram, e não saíram do continente europeu, acontece o quê? Se esconderam, começaram a praticar a antiga religião em segredo, até que, na década de 50, olha o tempo, hein, Carmen, a gente estava na Idade Média, estamos agora na década de 50, surge um britânico chamado Gerard Brousseau Gardner, que nós chamamos de Gerald Gardner, Gerald Gardner, ele é incrível, porque ele é um homem envolvido, o hobby principal dele era arqueologia, mas ele a serviço britânico, né, da coroa britânica, tinha ido pro Oriente, no Oriente, ele conheceu homens sábios, homens santos, gurus, aí ele volta pra Inglaterra, e ele era iniciado naquelas sociedades inglesas, secretas, bem tradicionais, então era um estudioso da espiritualidade, do culto, do hermetismo, e regressando pra Inglaterra, um dia contatam ele, um grupo de New Forest, na Inglaterra, e ele vai até lá, sabendo o que se trata, e ele identifica aquela antiga religião, praticada de forma escondida, sabe porquê, Karen? Porque na Inglaterra, a última lei contra a bruxaria, você sabe que ano essa lei caiu? Não. Em 1951. Até 1951, que, querendo ou não, foi ontem, né? Você podia acusar, é, você podia acusar alguém de bruxaria, mas eu que beleza, né? Se eu vivia nos anos 50 lá, ah, mas eu teria sido acusado, com certeza, rapidinho, né? Então, a lei cai só em 1951, e o grau de Gardner, ele é iniciado, ele é admitido, neste COVEM. Amigos da Pax, olha a canetinha, palavra nova, COVEM. C-O-V de vida, E-N de navio. COVEM. O que é COVEM? COVEM. É uma Assembleia, pode ser de bruxos e de bruxas, ou então de WICANS, um grupo constituído por treze pessoas. Então, treze pessoas constitui um COVEM. Que interessante o número, né, Carmen? Treze, né? Mas e aí, se forem dez pessoas, não é COVEM? Se forem quinze, não é? É, podem ser, a gente fala, na WICA, até a gente ensina isso, né, para os alunos da Pax, que para você estabelecer um COVEM, você precisa ter um mínimo de cinco pessoas. Se você tem cinco pessoas, você pode estabelecer o teu COVEM. No máximo, o COVEM tem treze pessoas. Quando tem mais que treze, aí tem que formar outro COVEM. Outro. Isso, aí vai formando, né? Por quê? Para dar tempo de todo mundo falar e se expressar? A questão, a questão, a questão tempo, né, para esta, este vosso amigo que é capricorniano, boa ideia, não pensei, vou anotar, gostei, né, para todo mundo falar no tempo correto, a reunião não ficar longa, uma boa, boa ideia, né? Mas a verdade, os treze tem a ver com as treze luas do ano. Então, é uma questão energética, né? E a gente fala COVEM, a partir de cinco, você já pode estabelecer um COVEM até, no máximo, treze pessoas. Na nossa tradição, Carmen, tem a tradição do trono vazio, que é uma tradição muito legal que eu trouxe para variar um pouquinho, né? Da demanda arturiana do santo grau, o famoso trono vazio que havia na távola redonda aonde ninguém se sentava naquele trono. Era chamado de o trono perigoso, o assento perigoso. Esse trono, então, existem doze membros no COVEM, o trono vazio, quando o sumo sacerdote, ele está presente na reunião, ou a grande sacerdotisa, eles ocupam, podem ocupar esse décimo terceiro trono. É tudo muito simbólico. E o número treze, eu não preciso nem explicar aqui, né? Quão simbólico é o número treze? Se você soma um mais três, você tem quatro, os quatro elementos da natureza. O décimo terceiro arcano do tarot é o arcano do ceifador, chamado arcano da morte, que é morte simbólica, sinônimo de iniciação. então tem muitas explicações de por que treze pessoas, né? Então, como a gente estava falando, o Geraldo Brussogardner, depois que ele é iniciado no COVEM de Neil Frost, ele vai avançando, vai progredindo, e aí chega um momento que ele está tão encantado com tudo que ele aprendeu, aí ele chega para os líderes, porque tem uma liderança no COVEM, ele chega para os líderes e fala, olha, eu escrevi aqui um livro sobre o que a gente faz, eu gostaria de publicar, carne, num primeiro momento, ele toma uma bronca, não, você não vai publicar nada, você publica isso num dia, no dia seguinte você está fora do COVEM. Agora, por que são tão severos com ele? Pelo motivo que eu expliquei, a última lei contra certas práticas da religião antiga, caiu apenas em 51, então as pessoas tinham uma reserva, elas tinham, como que a sociedade vai ver isso, como é que eu vou ser visto, então era todo mundo escondido mesmo, e aí o Gaginer recebe lá, fica quietinho na dele, ele pega o livro, retença o trabalho dele, e esse livro se chama Witchcraft Today, é o nome do livro do Geraldo do Sr. Gaginer, e aí quando foi lançado esse livro para a nossa querida editora Madras, lançaram, está traduzido em português, e quando você vê o índice, você ia se divertir muito, porque olha a sacada dele, o índice ele fala de Rosa Cruz, Cavaleiro Templário, Maçom, ele fala de Cátaro, e aí no trecho ele começa a falar lá da antiga religião, aí ele voltou com essa proposta, falou assim, assim eu posso lançar, aí olharam, tá bom, vai, esse aqui você pode lançar, ele lançou, o livro esgotou em poucas semanas, e ele começou a receber cartas, não apenas na Inglaterra, mas cartas vindas de vários países europeus, falando, Gaginer, a antiga religião não morreu, nós estamos aqui, até agora tínhamos permanecido em silêncio, então, eu tenho muito respeito pelo Geraldo Gaginer, nós carinhosamente, a gente chama ele de avô ou vovô da UICA, porque ele tem uma afeição, depois dá uma pesquisadinha no Google Imagens, você vai ver que figura, o jeitão dele, então é muito interessante, porque ele é um dos responsáveis pelo renascimento, porque quando as pessoas falam que a antiga religião não morreu, tudo bem, mas agora nós vamos ter nessa década de 50, que é um novo tempo, que é um novo momento, como nós vamos falar desta antiga religião para as pessoas do nosso tempo, e aí surge a UICA, a UICA, Gerald Gartner, Alex Sanders, Maxime Sanders, outros grandes nomes contemporâneos daquela época, Raymond Buckner, como eu disse, antes mesmo de alguns serem UICAMs, eles eram membros de sociedades secretas britânicas, a gente sabe o britânico com cerimônia, com protocolo, como é que o britânico é, cerimônia do chá, todo mundo já ouviu falar, cinco da tarde, lá é sagrado, então, como eles eram ocultistas, eles pegam a antiga religião e eles trazem os maneirismos, os modos, os costumes, a forma cerimonial, ritualística, formal de se praticar a antiga religião, essa é uma diferença da UICAM para a bruxaria, até deixa eu já explicar diferença realmente principal, quando a gente fala em bruxaria, que é uma tradição linda, maravilhosa, belíssima, verdadeira, eu mando um abraço, eu mando um beijo no coração de todos os meus irmãos e irmãs bruxas e bruxos que estão nos assistindo e não são poucos, mas bruxaria tem a ver com conhecimento de ervas, conhecimento de plantas, conhecimento de folhas, tem a ver com guentos, com óleos, com poções, e na bruxaria você resolve principalmente e rapidamente problemas do dia a dia, problemas do cotidiano, curioso que algumas bruxas, alguns bruxos, eles nem atrelam suas práticas a alguma divindade, não, eles tem conhecimento de planta, de erva, de óleo, agora, o Ica, sem deuses e deusas, não existe, então aí já tem uma diferença, o Ica está sempre ligado num panteão, a bruxaria também, óbvio, existem bruxas e bruxas ligados a culto de divindades, o que não quer dizer que são todos, né, quando a gente fala que bruxaria é conhecimento de erva, de raiz, de planta, de óleos, e para resolver principalmente coisas do dia a dia, isso aí, Carmen, te lembra alguma coisa? Ué, é o que a gente está vivendo hoje em dia, em todas as celebrações, na realidade. Sim, mas eu tenho certeza, no tempo que a gente encarnou na terra, né, tem um tempo que a gente encarnou na terra, tinha mais nos centros urbanos, eu digo que, graças a Deus, hoje, está voltando, porque durante um tempo a gente ficou sem ouvir falar muito, a gente ia encontrar mais no interior de São Paulo ou no interior das grandes capitais, a figura da benzedeira, da rezadeira, isso, a benzedeira, a rezadeira, ah, vamos usar esse raminho aqui, olha, eu fiz um bentinho para você, vem aqui, deixa eu passar um óleozinho, né, em você, deixa eu fazer uma reza aqui para você, então, ainda que seja uma outra tradição, mas lembra muito o que uma bruxa, o que um bruxo faria, né, né, então, para a gente entender as diferenças, agora, o Ica tem todo um cerimonial, algumas, claro, são mais, outras são menos, tem os protocolos, maneiras de se movimentar, maneiras de falar, por isso que eu disse, dependendo da tradição que você pertence, tem nítidas características de sociedade secreta, dependendo da tradição que você se torna membro, a nossa, a Carmen vai até dar risada, né, porque você conhece o teu amigo, você imagina como é que é a tradição que eu estou à frente dentro desse aspecto de ritual, de cerimonial que a gente gosta pouco, né, a gente quase não gosta disso, né, então, é muito interessante esse termo renascimento, eu me sinto muito à vontade de falar da Uica como o renascimento, né, da diga religião, e hoje estar na Pax falando de Uica e a Pax tem o Uica hoje, por quê? Na Uica, a gente pode dizer que na Uica, na Pax, a gente pode dizer que a Uica renasceu, porque lá atrás, quando tinha grupo de jovens ainda, a Carmen vai se lembrar um ano, 30 anos atrás, que esses jovens fizeram túnicas verdes, com capuz, e uma dança, né, usando uma temática celta, aquilo ali, eu acho que já foi uma sementinha, e hoje, estamos em 2022, renasce a antiga religião, e eu te agradeço muito, Carmen, pela casa, tão generosamente, com o coração tão aberto, acolher a Uica tradicional, ocultista e hermética, os alunos, eles ficam falando, mas vai ter coven, vai ter coven, vai ter coven, eu falo, se vocês se esforçarem, se vocês se esforçarem, se vocês estiverem lá, frequentarem, né, a gente faz um coven, o primeiro coven, Pax Universal, mas já tem gente perguntando, quando é que vai ser a próxima formação de Uica, que já querem fazer, né, então, com certeza, teremos coven, com certeza, teremos coven, e, para eu, falei, não ficar devendo, eu falei que eu ia explicar, Alê, o que quer dizer tradição? Você fala muito tradição, tradição de Uica, tradição dependendo da tradição, por que dependendo? Existe mais de uma tradição de Uica? No mundo, existem centenas de tradições de Uica, centenas. O que é uma tradição? Tradição é uma forma de praticar a Uica, uma maneira, com seus costumes, com seus usos, seus preceitos, Existe, por exemplo, a tradição gardineriana, que é uma das primeiras. Lembra alguma coisa? Claro, o nome de Gerard Carger, ele fundou a tradição gardineriana. Existe a Alexandrian tradição, ou a tradição Alexandrina. Olha que nome bonito, Carmen, Alexandrina, olha, nome legal, ela foi fundada por Alex Sanders, que foi um outro importante, sumo sacerdote, o Ican. Existe a Uica saxônica, fundada por Raymond Buckland, Uica picta, Uica celta, Uica algar, Uica hereditária. Então, existe a nossa Uica, tradicional, ocultista, hermética, olha o nome, tradicional, ocultista, hermética, nome nem um pouco capricorniano, o fundador nem é capricórnio, imagina, o signo de quem fundou essa tradição, quase 30 anos já. Então, são maneiras de praticar o Ica. Agora, independente de quantas tradições existirem, existe ainda o praticante solitário. E isso é muito interessante. Tem dois autores, o Raymond Buckland, que, apesar dele vir da tradição gardineriana, depois de ter fundado a Uica saxônica, que é a tradição dele, ele escrevia para praticantes solitários. E também o Cunningham, Scott Cunningham, também escrevia para praticantes solitários. O que é um praticante solitário? Vou explicar nos tempos atuais. Nós vivemos, confortavelmente, em grandes capitais ou próximo de grandes capitais. Então, ninguém tem dificuldade aqui de ter livrarias, onde você pode ir até lá, comprar o livro na hora, mas não é a realidade do mundo todo. Nem nessa realidade de entregas online, porque tem locais que a entrega não chega naquele local. E as pessoas que lá vivem, às vezes, elas vêm para um grande centro, elas estão interessadas no tema e adquirem um livro, normalmente, do Raymond Buckler ou do Cunningham, que são, na minha opinião, os dois melhores autores que escrevem para solitários são eles. E aí, a pessoa leva aquele livro para casa, eles são muito sérios, muito éticos, muito responsáveis, pode comprar os livros deles sem medo algum, e a pessoa seguindo aquilo, ela vai se autodedicar aos deuses, ela vai se autoiniciar em diferentes graus, ela vai aprender a fazer os materiais, enfim, tudo. Solitário é aquele que não pertence a uma tradição, porque, às vezes, no local que ele vive é impossível ele frequentar um couve, ir na reunião, não tem condição, porque na região dele não tem couve, tem ele na região dele. Então, é chamado de um incanso solitário, pelos quais eu tenho um extremado respeito, e eu realmente parabenizo pela coragem, porque você estudar sozinho, você precisa ser muito focado, muito dedicado, muito centrado, e ter muita opinião, são poucas pessoas que conseguem estudar sozinhas, poucas pessoas, e se desenvolver. Então, são dados aí da Wiki. Agora, tem umas coisinhas para mostrar, por exemplo, esse aqui, é o símbolo principal da nossa religião. Deve estar bonito aqui atrás, parece uma janela, eu olhando aqui para a janela. o pentagrama. O pentagrama, o pentagrama para as pessoas que pela primeira vez estão ouvindo falar no assunto, da mesma maneira que na bela religião do cristianismo, independente das ramificações de cristianismo que existem no mundo hoje em dia, da mesma forma que para um cristão o símbolo máximo é a cruz, para um Icã, o símbolo máximo é o pentagrama. que representa muitas coisas, agora acima de tudo representa um homem, uma mulher com os braços, as pernas abertos e representa quando eu comecei a estudar magia, foi muito engraçado que eu falava assim, quando eu me perguntava o que era magia eu respondia, magia é o domínio do ser humano sobre as forças da natureza e consequentemente sobre ele mesmo já que ele também faz parte da natureza mas aí as décadas vão passando você vai ficando mais experiente e você entende que na verdade magia não tem a ver com domínio não é legal acho que essa palavra domínio eu acho que não é uma palavra legal não magia eu falo hoje em dia que é a harmonização do gênero humano com a natureza a harmonização não domínio e consequentemente harmonização com ele mesmo já que ele também faz parte desta natureza com a qual ele está tentando se harmonizar então ao longo dos tempos você vai entendendo que controle domínio poder em verdade da maneira que as pessoas pensam não passam essas palavras de grandes ilusões não não queira dominar coisa alguma queira se harmonizar com tudo aí sim é um caminho mais nobre a ser percorrido então o símbolo máximo da nossa religião eu estou de olho nos minutinhos aqui tem 15 eu sei 15 15 né olha aí arcano 15 né que no tarot é o arcano do diabo que na uíca ele aparece porque em algumas tradições né alguns panteões o panteão da nossa tradição a uíca tradicional que se vê hermética é um panteão greco-romano então as divindades que nós cultuamos Perséfone Hermes Poseidon Cronos Deméter Afrodite então são as divindades que na nossa tradição porque os panteões mudam de acordo com as tradições a nossa é greco-romana tem tradição que são deuses celtas vai mudando de acordo esse símbolo todo mundo conhece olha que barato o caldeirão o caldeirão que em outubro a gente fez um ritual online com os amigos e amigas da Pax esse caldeirão estava transbordando de doce de bala de chocolate que eu gosto pouco disso e a gente fez um ritual no dia do Halloween e o caldeirão ele representa o útero da grande deusa da onde é gerada toda a vida aonde são tramados todos os destinos por isso que é um instrumento muito importante para a nossa contemplação e quando queremos gerar algo novo nós utilizamos o caldeirão e vários tipos de coisas que podemos fazer com ele e esse símbolo aqui nossa hoje está uma coisa engraçada tem alguns que nem cabem na tela vai passar aqui passando voando olha que bonitinho uma vassourinha passando aqui aquela é grande né é muito interessante vou deixar esse ponto para vocês bem aqui no meio o bastão ele representa o elemento fogo ele tem a ver com a sabedoria é um símbolo do Deus e essa parte aqui aonde estariam as cerdas representa a deusa então na própria vassoura você tem a união do Deus com a deusa então o símbolo também e a vassoura serve pra quê para limpeza só que tem uma curiosidade vassoura seja vassoura de uicã ou vassoura de bruxa nunca toca o chão ué mas se é limpeza e nunca toca o chão como é que vocês limpeão a gente mantém alguns centímetros acima do chão e a gente visualiza é uma limpeza energética e sempre que a gente vai fazer um ritual de uicã a gente tem que passar a vassoura no ambiente inteiro depois sacudimos a vassoura num balde de água e descartamos ou quem tem rio tem o luxo de ter rio do lado de casa vai lá sacode a vassoura no rio pra mandar embora e só depois que a gente limpa o ambiente com a vassoura é que pode ser estabelecido o círculo mágico é uma outra coisa a religião uica não existe fora do círculo tudo que se faz de uica é feito dentro do círculo o círculo representa a eternidade e é interessante que ao redor do círculo nós temos o que chamamos de as quatro torres de vigia a torre norte a torre leste a torre oeste a torre sul aonde divindades olham por nós velam por nós enquanto nós estamos em ritual enquanto nós estamos em cerimônia é uma religião Carmen bárbara é uma tradição linda com tanta coisa simbólica que aqui é o que eu digo nós estamos hoje num primeiro bate-papo sobre o uica mas isso rende algumas segundas ceras se a gente for comentar a coisa vai embora a coisa vai embora então esses três objetos eu queria mostrar hoje existem outros e vou falar uma coisa cada tradição estabelece o círculo mágico de uma determinada maneira algumas tradições desenham o círculo no chão tem outras tradições que colocam pedras em círculo tem tradição que faz círculo mágico com corda puxa e a sua a uica tradicional como é que é o círculo mágico você pode falar ou é segredinho só para os uicãs não a gente tem prazer de compartilhar isso com os amigos com as amigas da Pax a nossa tradição ela não tem apenas um círculo mágico ela tem dois o primeiro círculo mais externo é formado por runas e o círculo interno é formado pelos 22 arcanos maiores do tarô tinha que ser né porque você conhece teu amigo aqui tinha que ser se não tivesse oráculo no meio não era uma tradição que nós teríamos criado né então é para as pessoas né espero que tenham compreendido um pouco do que é o uica né e aí tem 10 minutinhos aí estamos à vontade aí no teu comando tem a Angélica está perguntando qual é esse símbolo atrás de você é a rosa mística da rosa cruz é é um símbolo né é uma é na verdade é uma cruz ansata uma cruz ansata estilizada que tem uma rosa no meio porque aqui na minha biblioteca né cada estante tem o símbolo de tradições diferentes né e essa estante ela representa o rosa crucianismo né mas é uma cruz ansata que ela tem uma rosa né no meio ela está inserida em um triângulo né então uma simbologia muito respeitável dentro do rosa crucianismo que é uma outra tradição né é que o meu pentagrama ele está naquela estante lá tem a estante da UICA aqui também mas é que a luz aqui fica melhor eu devia ter colocado no pentagrama hoje um monofote em cima de mim aí vocês iam ver um pentagrama atrás de mim né tem problema não é tudo todas as ordens iniciáticas levam ao mesmo Deus né quer dizer então e você é expert em todas elas maravilhosas olha a família Pax na segunda que vem o Alexandre Garzeri está aqui falando sobre a tradição esotérica ocidental vai ser uma outra maravilhosa super aula participem e eu quero convidá-los a estarem conosco amanhã terça-feira o nosso querido Rafat Khalifa direto lá do Egito vai estar aqui falando sobre o islamismo o islamismo tá e ele fala português e vai ser muito bom e ele é lá do Egito que é a cruz da vida energia da força eu quero te agradecer por estar com a gente ao longo desses 30 anos de trabalhos na Pax a nível virtual nas conferências internacionais de metafísica estou muito feliz que você está ministrando as aulas do Ica no Zoom que está um sucesso vamos abrir nova turma família Pax para quem quiser aí fazer parte do Colven mínimo de 5 máxima de 13 pessoas olha aí eu aprendo mas não é que eu anotei algumas coisas importantes eu quero agradecer a todos os profissionais a todos os voluntários a minha família a base da minha vida sem a qual eu nunca teria realizado nada e meu pai principalmente sempre aceitou tudo que o mestre já nem pediu nunca questionou nunca duvidou o mestre quer vamos fazer então são 40 anos que todos nós estamos construindo a família Pax eu tenho muito orgulho porque ninguém faz nada sozinho então eu que agradeço você pela tua simplicidade pela tua energia maravilhosa e pelo teu conhecimento de tantas vidas e é fundamental porque hoje em dia a espiritualidade virou modismo ou válvula de escape ou enfim um pano de fundo para desculpas esfarrapadas e infelizmente muitas pessoas não sabem e não tem conteúdo e não vivem o que falam então quem não vive o que fala desculpa mas em qualquer profissão em qualquer área em qualquer parte da vida não tem a propriedade e não tem na realidade a permissão de Deus para agir como é que você pode falar sobre uma área que você não não é verdade é diferente e uma coisa é você ler ler decorar 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 outra coisa é você viver o que você acredita você ouvir as coisas olha aí família Pax o Alexandre Gazelli tem alguns livros publicados pela Madras Editora tem do Tarot como é que é quais são os seus livros que eu não sei de cor tem o Tarot Arcanos Maiores e tem o segundo que é o Vida Virtudes e Mistérios um livro para os jovens demolês e buscadores espirituais de todas as idades é bem interessante esse livro olha gente esse livro eu indico pelo seguinte o Alexandre me conheceu lá na Pax há mais de 30 anos atrás e ele fez os grupos de jovens olha até me arrepia que foi um sucesso há mais de 30 anos sabe o que é você tirar adolescente de casa e falar sobre espiritualidade falar sobre ordem iniciática falar sobre preceitos herméticos e todos eles participavam dos rituais e aceitavam e assumiam e representavam e olha foi maravilhoso hoje em dia nessa sociedade completamente diferente por assim usar uma palavra mais leve precisamos encaminhar os jovens as crianças os adolescentes para algo que tenha que tenha não só o conteúdo mas que seja uma bagagem firme de caráter de integridade para a vida então se no livro ele está abordando tudo isso por gentileza considere pelo menos ler que é para você compartilhar com o seu filho adolescente e quando voltarem os grupos de adolescentes e jovens por enquanto ainda não é presencial mas se der para fazer virtual se você quiser realmente é importante a família porque por exemplo todas as famílias tem crianças jovens adolescentes na família e para você manter esse pessoal focado claro todo mundo tem livre-arbítrio vai para a festa vai tomar aula vai não sei aonde etc e tal mas tem que ter uma base que seja sólida para a vida para não ficar se perdendo em devaleios extremos nesse mundo que oferece tantas ilusões e nós precisamos retornar ao nosso ponto que é a verdade então é bem isso gratidão temos quatro minutos quatro minutos quatro minutos por causa dos quatro elementos que a gente sabe que na verdade tem o quinto elemento que ele ficou oculto porque meu quinto minuto já passou então vamos deixar ele oculto lá vamos trabalhar só com os quatro elementos mas é três olha meu Deus só porque minha uica é trina gente do céu então vou aproveitar sempre eu vou sempre fazer Carmen numerólogo eu vou sempre fazer dar certo eu vou aproveitar eu quero encerrar hoje como eu encerro falando com todos os meus uicãs da WTOH da uica tradicional que existe hermética e te agradecer muito querida amiga querida irmã Carmen pela nossa tradição ser acolhida com tanto amor nessa casa incrível que é a Pax Universal e eu vou concluir assim que até o nosso próximo encontro estejamos todos abaixo da luz da tríade primordial o único a grande deusa e o grande deus que estejamos velados por Persephone guardião da torre norte Hermes guardião da torre leste Poseidon guardião da torre oeste e deméter guardião da torre sul e que sejamos dignos tenhamos caráter para que possamos caminhar sempre na excelsa presença de Gerald Gardner Alex Sanders Maxine Sanders vem como de todos aqueles que nos antecederam os antigos ou seja aqueles que sabem assim seja assim seja assim seja e Namastê o único que vive em mim saúda o único que vive em você é isso aí bons rituais boa magia para todo mundo vamos fazer vamos viver a magia da vida gratidão Ale muita luz gratidão a você amigo da família Pax espero todo mundo aqui amanhã junto com Rafat Kalim falando sobre islamismo nessa semana de harmonia interreligiosa beijo no coração gratidão Namastê família Pax gratidão obrigado tchau tchau obrigado